Hoje é dia de canivete e eu vou apresentar um dos meus favoritos aqui do mercado nacional. Então se prepara que o vídeo vai começar. Um bom canivete é essencial para diversas atividades do dia a dia e também atividades ao ar livre. Então no vídeo de hoje eu vou apresentar um canivete nacional que me surpreendeu bastante pela qualidade, pela versatilidade e também pelo excelente custo-benefício. O canivete Pointer da NTK. Esse é um canivete todo em aço inox 420 com tamanho total de 20 centímetros aberto e peso de aproximadamente 135 gramas. Com lâmina de 9 centímetros e cabo de 11 centímetros. Essa é uma lâmina no estilo Drop Point com dorso de 3 milímetros na parte mais espessa. E como vocês podem ver, essa é uma lâmina muito bonita com esse desenho gravado com profundidade. E o formato dessa lâmina é bem tradicional para uso geral. Para as suas diversas atividades do dia a dia, como cortar cordas e caixas, até atividades outdoor e também defesa. E aqui na parte de cima da base da lâmina nós encontramos outro excelente ponto positivo, que é o disco de abertura. Permitindo a abertura rápida e precisa do canivete de forma ambidestra. E falando em abertura, nós chegamos ao sistema de trava desse canivete, que é o tradicional liner lock. Com trancamento bastante firme, sem nenhum tipo de trabalho da lâmina. Essa trava segue o mesmo padrão de robustez de todo o canivete. E possui uma parte serrilhada para auxiliar no acionamento. E também na utilização do canivete como um apoio ao dedo indicador. Em conjunto com ele, nós encontramos aqui na parte de cima do cabo outra região serrilhada. Para servir como apoio do polegar. O cabo do canivete pointer possui uma leve curvatura e encaixa muito bem na mão durante a utilização. Principalmente com esse recorte para o dedo indicador. E também com a espessura do corpo que vai diminuindo até chegar na parte de baixo. Onde a gente também encontra ranhuras na parte de cima e na parte de baixo. Também para dar uma maior firmeza durante a utilização. As talas são lisas e também em metal. Com esse tom de cinza escuro que contrasta muito bem com o liner de inox escovado. E virando canivete, nós chegamos a um dos principais pontos positivos. Para quem curte carregar canivete no bolso durante o dia a dia. Que é o seu clipe também em aço. Além de prender com firmeza e ter um formato moderno que facilita bastante o saque. E também na hora de prender na calça. Esse é um clipe do tipo profundo que vai esconder completamente o corpo do canivete no interior do bolso. Mas o canivete pointer acompanha também um estojo em nylon com passador de cinto. Tanto para o transporte do canivete quanto para o armazenamento. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu curtiu, não esquece de deixar aquele like. De comentar aqui embaixo. Mandar para os teus amigos. E claro, não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso e... Até a próxima.